Bom, em Mato Grosso tem o segundo melhor skatista amador do Brasil. É o Carlos Eduardo Ududu. Quem deu o título pra ele foram os internautas por meio de um campeonato na web. Vamos ver. Foi na frente do computador que Carlos Eduardo Ududu, como é conhecido, saiu do anonimato no skate. Ele participou de um campeonato amador via internet, publicando vídeos das manobras feitas no centro de Cuiabá e tornou-se referência no esporte. Eu fiquei sabendo pelo amigo meu, né, que ele falou. Ele falou, mano, participa dessa competição aí, né, é da hora, vale a pena, né. Vai divulgar teu skate, não só pelo prêmio, né, vai saber se consegue. Aí a gente empolgou, ficamos meio assim no começo, mas conversei com um amigo meu que se chama Ricardo Oliveira, que anda de skate também, é profissional, ele empolgou e decidimos e acabamos fazendo. E deu no que deu. O jovem que começou a praticar o esporte aos 13 anos, sob influência do irmão, não esperava chegar tão longe, mas conseguiu. Ficou em segundo lugar contra skatistas de todo o país. Ganhei a melhor manobra, né. Deu um reconhecimento não só pra mim, mas também por Cuiabá, né. A galera viu, pô, gurirá de Cuiabá também. Isso é legal também. Já ficam sabendo que tem skate aqui em Cuiabá também, a galera anda e tô feliz, né. Graças a Deus consegui isso, eu tenho que agradecer a Deus mesmo por esse momento, que espero que a gente só venha progredir também. O prêmio foi de 5 mil reais, dinheiro que deveria ser investido para o aperfeiçoamento no esporte. Mas, sem o apoio do governo do estado, usou o montante para um tratamento de saúde no joelho. Dudu, que conta com a ajuda de custo apenas de fabricantes de skate pelo Brasil, espera por dias melhores para a prática do esporte em Mato Grosso. Vejo como muitos atletas também que eu já conheci que andam de skate são cuiabanos, que já tiveram muita oportunidade de se profissionalizar, mas por falta de investimento, né, por falta de incentivo, né. Às vezes até o financeiro, porque skate parece, às vezes, parece que não gasta, mas qualquer pecinha, quando você está andando skate mesmo, no profissional, assim, tentando manter uma carreira mesmo, você acaba gastando mais tênis, mais shape, né, que é madeira. Então, isso é ótimo, lógico, necessito, necessitamos também, né, todos os atletas daqui. E é bom pra gente, né, pro skate que é a banda, né.